Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar De um dividir Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por que não te amar? Te adorar Por que não te adorar? Esperar Por que não me espera em ti? Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar De um dividir Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Buscam teu coração Buscam teu coração Te amar Te amar Por que não te ama? Te adorar Por que não te adorar? Por que não te adorar? Esperar Por que não me espera em ti? Deus que não me espera em ti Deus que não creem Eu estou aqui Senhor Te amar Por que não te ama? Te adorar Por que não te adora? 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 Porque não te adora Luc Options Senhor, estou aqui, estou aqui, estou aqui, meu Deus, meu dono, estou aqui, estou aqui. Que, meu Senhor, aplaudo o Senhor da sua vida. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar. No amor de Jesus, pode acreditar. Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar. No amor de Jesus, pode acreditar. Deus é maior, Deus é maior. Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Nada é igual ao seu reino. Todo o universo se formou no seu falar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar. O Big Ben pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil. Querendo sua atenção. Querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa. O que é um Deus a me guardar. O que é um Deus a me guardar. O que é um Deus a me guardar. Meu Deus a me guardar. É um Deus a me guardar. O que é um Deus a me guardar. Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda Ciência Sabedoria E poder Oh, dá-me De beber Da água Da fonte Da vida Antes que o Aja houvesse Ele já era Deus Se revelou Aos seus Do crente Ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus 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 O Espírito de Deus Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim Move-te em mim Coloca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Coloca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Amém. 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 Eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Amém. E o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior. Pois só eu sei, só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu. Pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Oi pessoal, aqui é Nicole Francine. Se você gostou desse vídeo, se Deus falou o seu coração, curta, compartilhe e me ajuda lá se inscrevendo no canal. Deus abençoe. Tchau. 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 A voz de Simeão, no tempo escutais Cruéis profecias, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores O céu manda um anjo dizer que fujais Da fúria de Herodes, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Voltando do tempo, Jesus não achais Que susto sofrestes, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Que dor invisível, quando encontrais Com a cruz às costas, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores A dor ainda cresce, quando contemplais Jesus expirando, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Bendita sejais, Senhora das dores No vosso regaço, Seu corpo abrigais Com ele abraçada, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Sem filho e tal filhos, Sem filho e tal filhos Então suportais, Cruel solidão Bendita sejais, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Bendita sejais, Senhora das dores Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Enver também teu espírito de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar Pra nos proteger de todo o mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Quando acordo, olho o céu E canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Senhor Confira em vós Refere Tua paz e prepara a mão Levanta-te E põe o teu escuro Manda teus anjos Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar A te louvar e te amar Pra te louvar Pra te louvar Senhor A te louvar e glorificar Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Sem ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa esperando por ti Acredita nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família As vezes muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera Pra te amar Não, não deixe Que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engana o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Não há nada como pular Tua família Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Tua família Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Tua família Tua família Nossa Nossas... 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 Maria, Estrela do Céu, Mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, Estrela do Céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, Estrela do Céu, Mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda cheia de luz Ó linda luz, Mãe de Jesus Luz que reflete os encantos, os olhos de Deus Maria, Estrela do Céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, Estrela do Céu Maria, Estrela do Céu Maria, Estrela do Céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, Estrela do Céu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eis o leino da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E o leino da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E o leino da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E o leino da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. O leino da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Maria, vivia em oração. Maria, provada no sofrimento. Maria, guardava no coração. Maria, pra Jesus um alento. Ó Maria, ensina-me a ser assim. Como filha, em Deus tudo esperar. Mãe querida, vem comigo caminhar. Maria, roga Jesus por mim. Maria, que não se rebelou. Maria, por nós ofereceu. Maria, que os pastorinhos ensinou. Maria, que em Fátima aparecer. Ó Maria, ensina-me a ser assim Como filha, em Deus tudo espera Mãe querida, vem comigo caminhar Ó Maria, roga Jesus por mim Ó Maria, ensina-me a ser assim Como filha, em Deus tudo espera Mãe querida, vem comigo caminhar Ó Maria, roga Jesus por mim Ó Maria, roga Jesus por mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move 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 neste lugar O Espírito de Deus está aqui para consolar O Espírito de Deus está aqui para consolar O Espírito de Deus está aqui para consolar O Espírito de Deus está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito e Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim 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 When you're sharing com a cidade What bring youками em mim Or until the world env Amém. 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 Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Pela cruz tão oprimido, mas Jesus está resido pela tua salvação, pela tua salvação. De Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, vê a imensa compaixão, vê a imensa compaixão. Em espelho desmaiado, deve auxílio tão cansado, recebendo-se em ver, recebendo-se em ver. O seu rosto ensanguentado, por ver única enxugado, Eis no pano apareceu, eis no pano apareceu. Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, vai por terra o salvador. Vai por terra o salvador. Das mulheres piedosas, disserão filhas chorosas, é Jesus consolador. É Jesus consolador. Equipeu seja por terra as militares, sem ver melhor, Pequeceu foi essas camartilhas. Ao nosso tempo todo especial, vai morrer por terra o далее, Seu rosto Dos vestidos despojados, por alguns esmaltratados, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. Pois por mim, na cruz pregado, insultado, mas pregado, conseguia e confurou, conseguia e confurou. Por meus crimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes. Ó que grande é minha dor, ó que grande é minha dor. O madeiro vos tiraram e a Marcos entregaram com que dor e compaixão. Com que dor e compaixão. No sepulcro vos deixaram, sepultado vos choraram. Meu Jesus, por vossos passos, recebei em vossos braços. Amém, pobre pecador. Amém, pobre pecador. Amém, pobre pecador. Se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Me esposa e mãe tão sofredora, nessa hora de aflição, encaminho a Deus a minha oração. Meu refúgio mais seguro, trago a alma tão ferida, Santa Rita. Música 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 Novos céus e nova terra com ardor Meus irmãos, penitência e oração Arrumemos nossa casa com alegria Logo a ela o Senhor vai chegar Pelo ventre imaculado de Maria A terceira vela hoje acendemos E cantamos alegrai-vos no Senhor No deserto uma voz escutemos Tática e a justiça e o amor Meus irmãos, penitência e oração Arrumemos nossa casa com alegria Logo a ela o Senhor vai chegar Pelo ventre imaculado de Maria Acendemos hoje a última vela Pois tão logo Emmanuel vai chegar Com Maria, todos juntos na espera Deus conosco pro seu reino implantar Meus irmãos, penitência e oração Arrumemos nossa casa com alegria Logo a ela o Senhor vai chegar Pelo ventre imaculado de Maria Meus irmãos, penitência e oração Meus irmãos, penitência e oração Música Música Amém. 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 Tão lindo, tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, tu és Tão lindo, sim Senhor, tu és lindo Tu és maravilhoso, tu és grande, ó meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados, das nossas misérias Da nossa pequenez, da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura, de libertação De salvação Sim, tu és o nosso salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim nós declaramos Que tu és o único Senhor das nossas vidas Declaramos que tu és o Senhor Da nossa família Declaramos que tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Deus Ao teu Senhor E cantamos Com o coração cheio de alegria e de louvor Engrandecendo-te, ó Deus Porque tu és lindo Tu és lindo E Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Yeshua Tu és Tão lindo Tu és Tu és tão lindo Tão lindo Tão lindo Tão lindo Estava a mãe dolorosa Junto a cruz lacrimosa Enquanto o filho pendia Enquanto o filho pendia Mãe de Jesus transpassada De dores aos pés da cruz Rogai por nós Rogai por nós a Jesus Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós a Jesus Da que essas chagas sagradas Sejam bem fundo cravadas Senhor em meu coração Senhor em meu coração Mãe de Jesus transpassada De dores aos pés da cruz Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós a Jesus Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós a Jesus Rogai por nós Um dia na casa Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer impenitência Sempre, sempre João dizia Fazer impenitência Sempre, sempre João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão As margens do Jordão João Batista As margens do Jordão As margens do Jordão A salvação A salvação A salvação Dizendo que já estava Muito perto A salvação Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Rogamos-te, patrono, a tua intercessão, nas dores do abandono, nas penas, na aflição. São Judas consola os pobres filhos teus, que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus. O teu nome é esquecido, queremos relembrar. Torná-lo, oi querido, fazê-lo retumbar. São Judas consola os pobres filhos teus, que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus. Se chora nossa alma, tremida pela dor, a suspirada calma derramas com amor. São Judas consola os pobres filhos teus, que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus. Atende os nossos votos, o céu é quem nos diz. A graça aos teus devotos, o teu Jesus prediz. São Judas consola os pobres filhos teus, que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus. Oh, minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente. São Judas consola os pobres filhos, que esperam, suplicam, 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 suplicam. Amém. 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 Também, minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a vós pertença E bom para a minha mãe, guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade, vossa amém 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 Mesmo coisa e propriedade, vossa amém O modelo ela é Landes e propriedade, vossa amém Como coisa e propriedade, vossa amém Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal